Maria Mercedes, Marimar, Maria do bairro, vem aí, Thalinha! Maria é sua sorte, que seu barrio querido se foi, para poder comer, e a muita honra, Maria da do barrio sol, que chamarra loucamente se enamorou, e por cura adolescência, se desvizou, junto a ela de cor. Maria, Maria da do barrio, não lores mais. Maria, Maria da do barrio, com sua Move, ela regressará. Maria, Maria da do Barrio, não vou chorar mais Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará E a muita honra, Maria da do Barrio Sul A que sentou seu filho abandonou e para cumprir esse pecado É seu secreto conviteu, Senhor, perdóname, Senhor Maria, Maria da do Barrio, não vou chorar mais Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, não vou chorar mais Maria, Maria da do Barrio, Deus te perdonará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, Deus te perdonará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Maria, Maria da do Barrio, com o amor ele regressará Mariana do barrio sou eu Que era Deus o meu pecado perdonar Mariana do barrio sou eu Para que eu venha a felicidade